Quero ser médico Golias! O que foi? Você tem que me deixar terminar o desenho antes de comer o biscoito Opa! Foi mal, Yuri Da próxima vez eu vou lembrar Esse vai ser o melhor desenho que eu já fiz, Golias Você vai ver que legal que vai ficar Pode apostar Aí! Vocês não querem um biscoito de bichinhos? Claro! Eu quero um de leão, é sempre o mais gostoso Quer brincar de pique com a gente? Não dá, eu estou desenhando E eu estou ajudando, não comendo os biscoitos da caixa Ai, ainda Tá aí, que desenho legal, Yuri Valeu, mas não está pronto ainda Eu não estou muito afim de desenhar Ei, já sei Vamos brincar de circo Eba! Mas como é que a gente brinca de circo? Eu te mostro Eu sou aquele cara da corda bamba Que dá uns super pulos É, legal Anda de costas, Matt Ele é o máximo Ei, olha, pessoal Uau, que legal Valeu Vocês vão adorar esse truque E agora, Matt e o Fantástico vai andar na corda bamba Será que ele vai cair? Ô, Golias Você acha que o meu macaque ia ficar legal de azul? Ia ser engraçado É, azul ele é... Eu não consigo nem ver Sabe, eu gostei muito da ideia do azul Olha, seu desenho ficou fantasticíssimo Valeu, Golias Mas eu acho que só você gostou Valeu Muito obrigado É, ô, Matt Ih, foi mal Tenho que ir Tá bom O último truque Ah Uh Oh Muito bom Até mais, Yuri Tchau, pessoal Tchau Eu queria ser que nem o Matt Ele é sempre muito bom em tudo E faz tanta coisa legal que todo mundo fica sempre olhando Ah, eu também acho super legal o que você faz Não é tão legal como o que o Matt faz Se eu fosse que nem o Matt Ia ser um artista de circo E todo mundo ia querer me ver É isso que eu vou fazer Eu vou ser igual ao Matt Isso Assim tá bem melhor Yuri, vem ver Legal Vou mostrar os meus truques e eles vão dar viva e bater palma pra mim Do jeito que fazem pro Matt Mas você consegue fazer aqueles truques que o Matt faz, Yuri? Claro Mas não me chama mais de Yuri Me chama de Matt Tá bom Matt Ei, se você vai ser o Matt, então eu devia ser o Bongo Ah, boa ideia, Golias Quer dizer, Bongo? Hum, acho que eu devia ficar mais parecido com o Bongo Viu? Agora eu tenho uma cauda bem comprida Igual a do Bongo Ah, olha só Vou pular igual ao Bongo também Ah, queima, queima, queima Ah, caramba Acabou É a nossa vez Tá na hora do grande espetáculo Respeitável público Eu gostaria de apresentar Matt O melhor artista de circo de todo mundo Valeu, Bongo O melhor do outro Ah, tô animada Se preparem Esse foi só pra aquecer Agora, Matt vai fazer o truque pra valer Cuidado aí, Yuri Quer dizer, quer dizer, Matt Ai, tranquila, conta Acho que não tão gostando muito É Já sei Eu vou mostrar pra eles o truque da corda-bomba Legal, deixa que eu apresento E agora, com vocês O grande Matt Matt vai fazer o truque do equilibrista Oh, lá na corda-bomba Lá em cima? É, é lá que a corda-bomba tá Acho melhor fazer aqui embaixo mesmo Porque é que todo mundo vai me ver melhor Senhoras e senhores Preparem as palmas Essa não Tá correndo, Yuri Cai fora Eu tentei Eu tentei fazer tudo igualzinho ao Matt Mas não deu certo Não, não, não Não é desse jeito Você não sabe passar isso direito? Tá tentando Fica parado Uma boa ideia Um pouquinho de pá pode ajudar Não tem graça Somos os palhaços do show Palhaços bem divertidos Não dá pra divertir ninguém se a maquiagem ficar essa palhaçada Todo mundo vai vaiar É Eles vaiam demais Ei, eu acho que posso ajudar Ah, é O Yuri Quer dizer, o Matt Desenha muito bem Que ótimo Golias, você vai lá fora e distrair o pessoal enquanto eu termino aqui, tá? Tá legal Mas como? Toca uma música com a tromba Você é bom nisso Tchau, amigo Mas o Bongo não tem tromba É mesmo Então volta seu Golias Pra você tocar enquanto eu pinto os palhaços Combinado Tchau, tchau Pessoal, aqui estão eles Os incríveis palhaços de biscoito Obrigado 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 Mandaram bem esses palhaços Que possam engraçados, Matt Matt? Mas o que que foi? Não tá se divertindo? Não, Golias Eu nunca vou ser engraçado que nem eles Nem fazer aqueles truques do Matt Ninguém nunca vai bater palma pra mim Adoraram a gente, sabe por quê? Por causa dessa maquiagem incrível que você fez da gente Sério? Me fala o seu nome pra eu apresentar você O meu nome é Ah, Yuri O meu nome é Yuri Yuri, vem cá Eões e tigres, macacos e zebras Quero apresentar Yuri O artista que pintou as nossas caras de palhaço Olha, sua música foi muito legal, Golias É, e a maquiagem que você fez também tava ótima, Yuri É, eu sei Agora eu vou desenhar o rosto de todos os bichos Tá Mas se você for usar todos eles Não vai sobrar nenhum pra gente comer Acho que eu não preciso desenhar todos Vou separar dois pra gente Oba Delícia Tchau 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 Tchau